Olá, bom dia pra você. São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo. Manhã desta quarta-feira já começou. Um peruano de 48 anos morreu durante o embarque no aeroporto internacional Eduardo Gomes. A vítima estava com quase 2 quilos de cocaína no estômago. O repórter Juscelio Paiva conta os detalhes. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Priscila. Na madrugada da última segunda-feira, ocorreu uma morte súbita no aeroporto internacional Eduardo Gomes. Tratava-se do passageiro peruano Werner David Delgado, de 48 anos. A polícia suspeitou e o corpo foi trazido aqui para o Instituto Médico Legal, onde foi comprovado por meio de exames intoxicação por drogas. De acordo com informações aqui do Instituto Médico Legal, o peruano estava com quase 2 quilos de cocaína na barriga. A droga estava condicionada em preservativos masculinos. Foi feito todos os exames aqui, mas de acordo com o Instituto Médico Legal, o corpo do peruano deve permanecer por aqui para que o Instituto de Criminalística realize novos exames. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio. O Exército Brasileiro apreendeu 750 quilos de maconha skank e 100 gramas de cocaína durante uma operação no Rio Japurá, próxima à comunidade Vila Bittencourt. Além dos entorpecentes na embarcação, foram apreendidos 90 litros de combustíveis e alimentos. Dois colombianos foram presos. A ação faz parte da Operação Ágata de combate ao tráfico de drogas internacional nas áreas de fronteira. E vamos agora a Parintins com o repórter Tadeu de Souza, que traz as notícias da ilha. Bom dia, Tadeu. Alô, amigos do Boletim Tempo. Estamos chegando com as informações aqui da ilha Tupi da Marana. E ontem foi registrada a primeira morte no trânsito em 2018 aqui em Parintins. A vítima foi este estudante de 20 anos, Hudson de Souza Castro. Vamos conferir a informação. O estudante Hudson de Souza Castro, 20 anos, morreu na tarde de ontem em Parintins, vítima de traumatismo craniano. Ele dirigia em alta velocidade quando perdeu o controle de sua motocicleta no último dia 30 e sofreu uma pancada na cabeça com perda de massa cefálica. Não houve tempo de transferi-lo para uma unidade de tratamento especializado em trauma na capital do estado. Vamos continuar com as informações aqui da ilha Tupi da Marana. E foram transferidos três pessoas ontem, foram transferidas três pessoas para a unidade prisional de Parintins. A Eliana, o Gabriel e o Jackson, o Esquerdinha. Esses dois, esses dois por tráfico de drogas e o Gabriel, além de tráfico de drogas, também por assalto à mão armada aqui na ilha Tupi da Marana. Vamos conferir a informação. Na tarde de ontem foram transferidos para a unidade prisional de Parintins os presidiários Gabriel da Cruz, 32 anos, ou Esquerdinha, Jackson Ferreira, 24 anos, e Eliana Barbosa, 38 anos. Os três cumprem pena por tráfico de drogas e assalto e estavam no regime semiaberto. Porém, há cerca de seis meses deixaram de comparecer para assinar o livro de presença do presídio e a Justiça os considerou foragidos. Gabriel da Cruz cumpre pena por tráfico e assalto à mão armada. Eliana Barbosa e Jackson Ferreira cumprem pena por tráfico de drogas. Daqui a pouco a gente volta no programa agora falando de um caso que aconteceu, de uma prisão que aconteceu nesta madrugada lá em Barreirinha, a 331 quilômetros de Manaus. Um homem foi preso, acusado de estuprar uma criança de 4 anos de idade. Daqui a pouco no programa agora, do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. E a partir deste mês, todas as empresas particulares que prestam serviços públicos na capital vão ser fiscalizadas pela agência reguladora do município. As leis sancionadas tratam de assuntos da segurança da população. A de número 111 obriga que os ocupantes saiam do carro durante o abastecimento de gás natural veicular. A 031 obriga o uso de álcool gel nas praças de alimentação dos shopping centers. Outra é a 188. Ela exige a colocação de placas de avisos para os banhistas em locais de piscinas, praias e balneários. A única que difere das demais é a 255, que instituiu o Dia da Capoeira, que será comemorado no dia 10 de julho. Ainda durante a solenidade, o prefeito de Manaus impulsou o novo procurador-geral do município e também o diretor-presidente da recém-criada Agência Reguladora de Serviços Públicos de Manaus, AGMAM. Rafael Buquerque é formado em Direito pela UFAM e especialista em Direito Civil Processual. A ideia dele, à frente da APGM, é revisar os contratos da parceria público-privada. A gente tem contratos de concessão de transporte coletivo, urbano, a gente tem os contratos que envolvem táxis e outros serviços de transporte de passageiros, nós temos o contrato de concessão da água, e o prefeito pede um olhar técnico, cuidadoso, sobre todos esses contratos. E é isso que a gente vai fazer, dentro dos princípios que regem a administração pública. Fábio Alho assume a AGMAM. Ele ficou quase 10 anos à frente da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado, a SAM, e pretende melhorar o serviço prestado pelas concessionárias. A fiscalização, a regulação dos contratos, enfim, dando abertura ao empresário investir na cidade de Manaus e a melhoria da qualidade do serviço público. O prefeito Arthur Neto destacou a criação da AGMAM. Com a aprovação pela Câmara, da AGMAM, da Agência Reguladora, dos serviços que vão ser transferidos para a empresa privada, que nem existem hoje, e que vão ser criados trazendo investimentos que a prefeitura não dispõe deles para gerar riquezas em Manaus, esses serviços serão bem regulados pela AGMAM e pelo doutor Fábio Alho. E começou a busca pelo material escolar. Entre os itens mais caros, os consumidores devem ficar atentos nas compras das mochilas e dos livros didáticos. Comecinho de janeiro e a nova jornada dos pais é correr atrás do material escolar. Patrícia já começou a comprar. Antecipar as compras, né? Porque não vai deixar sempre para cima da hora, né? Então a gente procura sempre antecipar para não ficar na correria. Nesta livraria, no centro da capital, os funcionários ainda colocavam os produtos nas prateleiras. Mas mesmo assim, a loja já estava movimentada. Por aqui, os preços são variados. Os clientes encontram lápis de R$ 0,50 até R$ 1,70. Apontador de R$ 1 a R$ 6. Caneta de R$ 0,50 até R$ 9. Os valores dos cadernos também mudam. O mais simples custa R$ 11. Agora com desenhos, o valor aumenta e chega a R$ 43. Alguns produtos até continuam com os mesmos preços do ano passado. Em si, a parte de papelaria, de lápis, desses produtos que tem na lista de uso pessoal também, a variação de preço dele não é grande. Você vê muita coisa que mantém. Alguns até, por incrível que pareça, diminuem o valor em relação ao ano passado. Walter foi com toda a família fazer as compras. Encontrou uma mochila de R$ 50 e outra de R$ 70. Mas antes, ele deu uma boa pesquisada. No momento que nós estamos passando, a gente precisa pesquisar sempre antes de comprar, né? Pois é, é preciso pesquisar. Até porque a mochila é um dos itens mais caros. O pequeno Eduardo foi com a mãe comprar a bolsa. E ele já sabe de qual personagem vai querer. Não bate, mano. A mochila custa R$ 170. A mãe ainda vai pensar se leva ou não. Aí, tem que... Não sei o que a gente vai fazer. O pai está ali, né? A mochila é um dos principais itens do material escolar e a variação de preços também é grande. Mas o que faz ter essa mudança nos valores são os personagens. Nesta livraria no centro da capital, O produto que mais tem saído e é lançamento 2018 é esta mochila. Por isso, por ser o item mais procurado, ela custa quase R$ 250. Se você for querer alguma novidade da linha já 2018, é claro que você vai pagar um pouco mais. Mas se você, por exemplo, quer uma linha mais antiga e lembra de ter visto na livraria no ano passado, ela vai permanecer no mesmo preço. Porque não houve mudança, ela continua aqui. Então, com a ideia, falando como livraria com papelaria, exatamente atender todos os públicos. Você tem tanto para um modelo mais barato quanto para um modelo mais caro. Aqui, as mochilas custam de R$ 100 a R$ 300. Mas os pais também têm outras opções para comprar o produto. Nos camelôs, as vendas já começaram também. E eles estão esperançosos este ano. Estamos bem esperançosos das pessoas virem comprar material escolar, que tem bastante agora, tem muita variedade. Tem muita variedade. Tem as mochilinhas sem ser de carrinho, também baratas, de R$ 40,00, maiorzinha de R$ 50,00. Nesta outra loja, eles vendem kits com mochilas e lancheiras. E a expectativa é de que as vendas aumentem em até 15%. Nessa variação, as mais caras são geralmente as que são de personagens. A movimentação pela procura dos materiais escolares deve ser maior a partir da segunda quinzena de janeiro. Bem, daqui a pouquinho tem programa agora com a Márcia Lasmar, que vai contar para a gente quais são os destaques de hoje. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Priscila. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, você que está aí do outro lado acompanhando o Boletim em Tempo. E daqui a pouquinho vai estar ligado conosco aqui no nosso programa da comunidade. Um dos destaques que a gente vai trazer para você, que está aí do outro lado, é uma mulher que foi presa quando tentava entrar na unidade prisional do Puraca Equara com pães. Era com manteiga, Priscila? Não. Eram pães recheados de entorpecentes. E funcionários do presídio encontraram a droga durante a revista. Esse é um dos destaques do nosso programa da comunidade. A gente vai trazer também um trio é preso suspeito de tráfico de drogas na noite de ontem, lá no Morada do Sol, um condomínio considerado aí um condomínio de luxo, né? E que atualmente tem sido aí um grande alvo de operações devido ao alto índice de criminalidade. Detalhe, uma das três pessoas presas era um policial militar estudante de medicina da UEA. Imagina só a dificuldade que deve ter sido ele se aprovado na UEA, que é um curso bem disputado, né? Um curso de alto nível de conhecimento e infelizmente ele foi preso. 300 quilos de drogas foram apreendidos. A gente vai trazer também notícias de Paritins. Ele já entrou no boletim. Você que está aí do outro lado acompanhando já viu que o Tadeu de Souza trouxe informações sobre o estupro de uma criança. Um homem acabou cometendo esse estupro com uma criança de 4 anos de idade e segundo informações ele já tinha estuprado uma outra criança de 9 anos lá em Barreirinha. Vai trazer também o Tadeu de Souza a desarticulação de uma quadrilha de menores infratores. Eles eram especialistas aí em arrombar casas e comércios na zona rural da cidade. A gente vai trazer também notícias de saúde. Aumenta o caso de leptospirose nesse período de chuvas. É aquela doença que é proveniente do xixi do rato. A gente já falou aqui no programa da comunidade também sobre isso. Gravíssima. Corre o risco inclusive da pessoa perder a vida por causa dessa doença. e já aumentou em 30% dos casos. Essas e outras notícias daqui a pouquinho às 10h50 no programa da comunidade. Viu Priscila? Muito obrigada Marcia. Então você aí do outro lado já fica ligado então. O Boletim Tempo de Manhã fica por aqui. Amanhã a gente volta a se encontrar no mesmo horário às 10h da manhã. Até lá. O Boletim Tempo de Manhã.